A gente vai agora concentrar nossa atenção. Temos analisado ciência, estudos, pesquisas sobre como a mente se desenvolve. Mas hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, eu quero passar um tempinho analisando o plano da verdadeira educação que Deus nos deu. O ano era 1938. No país chamado Japão. Havia dois homens da Escola Missionária Adventista. Eles tinham ido até os gabinetes do governo. Para se encontrar com o diretor de religião social e de educação no Japão. O nome desse senhor é Dr. Mizuna. O homem da Escola de Missionários explicou como funcionava sua escola. E eles tinham bons motivos para visitar o gabinete do governo. Era um momento em que o governo estava fechando muitas escolas privadas no país. Então, esses homens estavam ali para pedir permissão ao governo para manter sua escola aberta. Explicaram o plano de educação que eles tinham. E eles disseram, nós somos diferentes. Temos um plano de educação que é único, que é exclusivo às nossas crenças como Adventistas do sétimo dia que somos. Nós cremos em cultivar o ser como todo, o físico, o mental e o espiritual. Cremos em seguir um plano que nos foi dado num livro conhecido como Educação, escrito pela Ellen White. O Dr. Mizuno, o líder do governo, ouviu. E disse, eu já li o livro de vocês, Educação. Eu conheço o plano de vocês. Ele disse, eu vou lhe dizer como é que vai funcionar isso aqui agora. Se você segue o plano que você tem em mãos, como está escrito, conforme está escrito no livro de educação, não precisa se preocupar com mais nada. Sua escola ficará aberta. Agora, se você não seguir o que está escrito no seu livro de educação, então, você nem tem motivos para existir. Nós recebemos um plano. Um plano educacional. Um plano de estilo de vida. Um plano de saúde. Um plano para todas as áreas de nossa vida, porque temos um Deus que nos ama. E é um plano que vai nos tornar um povo peculiar. É um plano diferente do plano do mundo. É um plano que nem vai ser compreendido, às vezes, pelo mundo. É um plano que pode até gerar perseguição e sermos ridicularizados por ele. Um plano projetado por Deus para nos preparar para o céu. Para nos capacitar a disseminar o evangelho e terminar a obra nesta terra. E se seguirmos este plano, não temos nada a temer. É o plano de Deus. Agora, se a gente não segue o plano, não há razão para existir. Poderíamos simplesmente ser de outra denominação. Se estamos buscando ser parecidos com o mundo ao nosso redor, estamos retirando de nós mesmos a razão de existir. Analisemos, então, o plano de educação que nos foi dado. Antes disso, eu gostaria de fazer mais uma oração. Querido Pai Celestial, Senhor, agora que buscamos compreender o teu plano, precisamos muito da orientação do teu Santo Espírito. Abra, Senhor, os nossos olhos. Retira de nós, Senhor, nossas ideias preconcebidas, preconceitos. Ajuda-nos a ter uma compreensão renovada, limpa dos teus métodos. Fala, Senhor, através de mim. Que eu simplesmente aqui compartilhe a tua palavra esta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, nunca teremos lugar no reino de Deus. Nunca ter um lugar no reino de Deus. Nunca ter um lugar no reino de Deus. Isso está em mente, caráter e personalidade. Volume 1. A verdadeira educação é importante? Se não compreendermos a verdadeira educação, não teremos um lugar no céu. Isso significa que isso é uma questão de salvação, sim. Precisamos compreender bem isso. E além disso, se a verdadeira educação nos prepara para o céu, então você acha que a verdadeira educação se resume apenas a assuntos como matemática, história, geografia? Não, deve haver muito mais além disso. Porque Deus não fez da álgebra um requisito para se entrar no céu. E eu sou muito grato a Deus por isso. Qual é o objetivo? Suponhamos que estejamos por aí caminhando pela cidade um certo dia e paramos alguém na rua. Qual é o propósito da educação? A gente faz a pergunta para alguém. Que tipo de resposta receberíamos? O que é que vocês acham? Qual é o propósito da educação? Para ganhar um bom trabalho? Para ganhar um bom trabalho, sim. Eu acho que essa é a resposta que nós ouviríamos 99% do tempo. Talvez 99% das vezes essa seria a resposta. Ganhar um bom trabalho. Outras coisas como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Estar mais preparado para a vida. Suponhamos que a gente entre agora numa igreja cristã e fizéssemos a mesma pergunta. Que tipo de resposta a gente receberia? Talvez a mesma. Suponhamos agora que entramos numa igreja adventista e fizéssemos a mesma pergunta. Que resposta ouviríamos? Provavelmente a mesma. Mas deveria ser a mesma? Não, deveria ser muito diferente. Temos um plano único. Temos uma meta, um alvo diferente do alvo do mundo. E hoje à noite vamos analisar um pouquinho esse alvo e dividi-lo em três pontos principais. O primeiro alvo é a redenção. Leamos. A obra da verdadeira educação e redenção são uma. Restaurar a imagem de Deus na alma. Esse é o nosso primeiro alvo. É o alvo primário. Toda a educação deve rumar a este. segundo lugar. Em segundo lugar. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Em terceiro lugar. A verdadeira educação é o preparo para o serviço neste mundo e por toda a eternidade. Há muitas formas de educação, muitos alvos para a educação. Mas todos deveriam se enquadrar em um desses três alvos. se é que eles são verdadeira educação. Eu não criei isso aqui. Nós temos isso do espírito de profecia. Então vamos analisar cada um deles de maneira mais individualizada. O primeiro. A verdadeira educação e a redenção são uma. Restaurar a imagem de Deus na alma. A educação não tem valor nenhum se ela não está preparando os filhos para o céu. Educação, página 30. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. O que significa que algo é um? Dá para dividir em dois lugares separados? Duas categorias separadas? Não, é a mesma coisa. Então se você analisa um plano educacional. Será que os meus filhos devem seguir esse plano? Será que esse plano que você está analisando tem como alvo a redenção? Se não tem a redenção como alvo, então não é verdadeira educação. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Por que esse seria o propósito? Encontramos a resposta para isso no livro de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. Mas o pecado danificou a imagem de Deus no homem. Então a educação precisa nos restaurar de volta ao que Deus nos criou para sermos. Lemos a mesma coisa no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do Santo é prudência. É o princípio, é o início da sabedoria. Na verdade Deus é a fonte de toda sabedoria, não é verdade? O homem nunca, jamais surpreendeu a Deus. Se nós temos essa conexão com Deus, Ele pode nos levar à verdadeira sabedoria. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus daquele que Ele enviou. Orientação da criança. O fundamento. Do estudo e do ensino. O que significa ser o fundamento de alguma coisa? Alguém aqui já construiu uma casa? Ok, vários de vocês, ótimo. Então, quando você está construindo sua casa, quando se constrói uma casa, seria fácil pensar, você sabe... ninguém vê a base. É mais fácil pensar, poxa, mas ninguém está vendo o fundamento da casa, né? Por que eu preciso disso mesmo? As pessoas veem as paredes, o telhado, isso são partes importantes. Então você decide, eu não vou me preocupar com o fundamento da casa, não. Então você começa a construir a casa, começando da parede. Então você termina a casa. As pessoas vão ver que a casa não tem fundação ou fundamento? Não. Eles jamais saberão. Mas, finalmente, será que eles verão as consequências da falta de fundação na casa? Ah, sim. Quando a casa começar a inclinar e a cair, finalmente as pessoas dirão... essa pessoa aí parece que não colocou uma boa fundação na casa. Então, pensemos assim, estamos construindo uma casa do caráter. O mundo gosta de se concentrar nas coisas que nós vemos. Quanto conhecimento uma criança pode adquirir? Quais são as notas que ele tira na escola? Até a partir de um ponto de vista espiritual, quantos versos bíblicos essa criança é capaz de memorizar? Será que ela consegue ir lá na frente e cantar um hino? A gente se concentra nessa parte. Mas será que isso é a fundação, é o fundamento? Não, isso aí é a parede e o telhado. A fundação é onde ninguém consegue ver. É em casa. Onde você está fazendo a adoração familiar. Onde você está tirando tempo para instruir o seu filho sobre a Bíblia. Quando você está ensinando as crianças o comportamento adequado. Quando você ensina a criança para não ser mais egoísta, cedendo a cadeira para o seu irmãozinho. É aí que nós estamos assentando as fundações do caráter. Ninguém vê. Ninguém diz para você, nossa que trabalho maravilhoso você está fazendo. Mas finalmente verão os resultados. Em vez de limitar seu estudo ao que homens têm dito ou escrito. Sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade. Educação 17. E onde estão as fontes da verdade? Na Bíblia. No espírito de profecia. Não diga às crianças o que outras pessoas falaram acerca da Bíblia. Leve-as diretamente à fonte. Eu sei que muitos de nós estamos um pouquinho mais cansados, então eu estou decidindo alguns slides mais importantes. Para alguns, a educação é posta em seguida à religião. Mas a verdadeira educação é religião. A orientação da criança 3, 2, 4. A gente gosta de ter a aula de Bíblia. E as aulas acadêmicas. A nossa tendência é pensar que são duas coisas separadas e a gente espera que a criança de alguma forma compreenda-se. Mas não. Mas não. Deveria ser a mesma coisa. Se um programa educacional não é redentora em sua natureza, não é religião. Se um programa educacional não é de maneira redentora em sua natureza, não é verdadeira educação, não é religião. A ciência da verdadeira educação é a verdade, a qual deve ser tão profundamente gravada na alma que não possa ser obliterada pelo erro que avulta por toda parte. Fundamentos da educação cristã 5, 4, 2. Precisamos construir como se fosse uma cerca ao redor dos filhos. E imprimir essa verdade, inculcar na mente deles de maneira tão forte, tão firme. A Bíblia diz que é manteiga e mel eles comerão. Em outras palavras, a dieta deveria ser 100% verdade. Alguns dizem, não, a gente precisa ensinar as crianças os dois lados da moeda. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, ensine-os a verdade. Mais tarde, quando eles se depararem com o erro, vão reconhecer mais facilmente porque eles conhecem muito bem a verdade. Mas agora pedimos que cada um se lance a esta questão com interesse. Para que logo tenhamos um lugar onde os nossos filhos possam estudar a Bíblia. Que é o fundamento de toda a verdadeira educação. Orientação da criança 316. Os seus filhos têm um lugar onde eles podem estudar a Bíblia? Poderia ser na escola, pode ser em casa, mas não importa, eles precisam de um lugar. É essencial para a salvação deles. Vamos passar um pouquinho mais de tempo no desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. O que quer dizer harmônico? Se tivéssemos aqui um quarteto. E o tenor decidisse cantar mais alto do que todos os outros. Seria harmônico? Não, isso seria terrível, na verdade. Soaria muito ruim. Suponhamos que a gente vá aqui fora e plantemos três árvores. E a gente espera um pouco. E duas das árvores crescem até esta altura. E a outra cresce do tamanho, da altura deste teto aqui. Isso é um desenvolvimento harmônico? Não, isso não é harmonia. Se alguém estuda a Bíblia por 30 minutos e passa o restante do dia na sala de aula, isso é algo harmônico? A verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para o serviço divino. Essa é a educação que perdurará para a vida eterna. Parábolas de Jesus 1.75. Queremos uma educação que perdure para a vida eterna. Não queremos uma educação que seja interrompida, que só funcione até aqui. E qual é a educação que vai perdurar por toda a vida eterna? A que se concentra no físico, mental e espiritual. Na infância e na juventude devem ser combinadas o ensino prático e o literário. Orientação da criança 188. O que significa combinar? Suponhamos que agora você esteja fazendo uma receita. Aqui no Brasil vocês gostam de feijão com arroz, eu sei muito bem disso. Então você está fazendo uma receita e eles pedem que você junte feijão com arroz. Então o que você vai fazer? E o que você vai fazer então? Mede os feijões. Coloca lá na tigela. Mede o arroz e coloca na tigela. Mistura. Mistura. Misturou ou não o feijão com arroz? Sim. Agora fica fácil separar o feijão com arroz? Vai demorar um tempinho aí. Quando uma coisa está combinada já, mesclada, fica difícil separar. Então o que significa combinar o ensino prático com o literário? É meio que o oposto ao que geralmente nós fazemos. Geralmente nós temos as aulas acadêmicas. E temos aulas mais práticas. Por que a gente não coloca as duas juntas? Eu já dei alguns exemplos, a ciência no jardim, a história na cozinha, a história contando histórias, a culinária, matemática na culinária. Então vamos analisar esses itens de maneira um pouquinho mais individual. Vamos olhar alguns benefícios da cultura física, da atividade física. Crianças com maior aptidão física apresentaram maior volume bilateral de hipocampo e desempenho superior em testes de memória relacional, comparado a crianças com menor aptidão física. Isso aqui é um cientista falando. Tornando cada vez mais difícil e mais complicado entender. A maneira mais simples de dizer isso é que a atividade física resulta em um hipocampo maior, na verdade, e melhor memória. Alguns dos benefícios da atividade física adquiridos da ciência. Melhora a saúde mental em geral e a qualidade de vida. Melhora a função cerebral e cognição. Melhora o comportamento. Melhora a concentração. Aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. Aumenta os níveis de norepinefrina e endorfinas, resultando em redução do estresse e melhora no humor. E aumenta os fatores de crescimento que ajudam a criar novas células nervosas e apoiar a plasticidade sináptica. Que lista, hein? Benefícios muito significativos da atividade física. O exercício proporciona um estímulo incomparável, criando um ambiente no qual o cérebro está pronto, disposto e apto a aprender. A gente geralmente pensa assim, mas a criança não tem muito tempo para atividade física, ela precisa estudar. Mas essa é a beleza do plano de Deus. Quando a gente tira tempo para atividade física. Aí ela não precisa passar muito tempo estudando. Porque o cérebro dela já está mais eficiente. Tanto o vigor mental quanto o espiritual dependem em grande medida de força e atividade física. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Orientação da criança 233 e 234. Nós valorizamos o caráter. Queremos desenvolver um bom caráter. Temos três áreas de educação física, mental e espiritual. Nós lemos aqui que a mental e a espiritual dependem de que? Da física. Precisamos desenvolver capacidades físicas boas para que as outras, a espiritual e a mental funcionem de maneira adequada. E logo teremos um caráter bem desenvolvido. O tempo de estudo deve ser dividido entre a aquisição de conhecimento através dos livros e o assegurar um conhecimento do trabalho prático. Lara Adventista 508. O que significa dividir alguma coisa? Será que a gente pega o objeto e corta só um pouquinho aqui já na pontinha? Isso é divisão? Geralmente quando a gente divide algo a gente corta pela metade. E é exatamente o conselho que recebemos. Meio a meio. Quatro horas de estudo, quatro horas de atividade física. Dentro da atividade física encontramos três áreas. Trabalho útil. Isso são os trabalhos do dia, né? Lavar a roupa, lavar a louça, varrer o chão. Trabalho manual, que é um trabalho numa habilidade específica. E o corpo saudável. Analisemos o trabalho útil. O maior benefício não se obtém do mero exercício em si, como se pratica nos esportes. Geralmente não é isso que a gente faz. Na maioria dos casos, nós substituímos o trabalho útil pelos esportes. Mas não é aí onde a gente consegue obter os maiores benefícios. A certo bem-estar no ar livre, assim como no movimento dos músculos. Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à execução de uma obra útil, e maior será o benefício. Conselho aos professores 308. Se colocarmos os nossos esforços em algo útil, teremos maiores benefícios. Temos toda uma questão aí por trás de competição e de esportes. Temos toda uma questão aí por trás de competição e de esportes. A gente não tem tempo de tratar disso agora. Mas definitivamente isso não é bom para as crianças. Todo homem, mulher e criança deve ser instruído a realizar trabalho prático e útil. Este dia com Deus 211. Quem deve fazer isso? Homem, mulher e criança. Será que deixamos alguém de fora? Tem alguém aqui isento de fazer trabalho útil? Eu acho que isso inclui a nós todos. Trabalho prático e útil. É bom para todos nós. Agora, treino manual. Vamos tocar um pouquinho nesse ponto. Nós lemos que na nação de Israel Os pais tinham obrigação mesmo se fossem muito ricos. Eles tinham por obrigação ensinar as crianças um treinamento, um trabalho manual que fosse útil para a vida deles. Era uma ordem de Deus. O ensino manual merece muito mais atenção do que tem recebido. Orientação da criança 357. Muito mais do que tem recebido. Então, qualquer foco que já estejamos dando a ele, precisamos dar mais foco e atenção ainda. Quando deve ser realizado isso? Somente em casa, mas quando forem para a escola não precisamos mais fazer isso? Ou não fazer em casa e deixar que a escola tome conta disso? Olha só o conselho que temos. Quando a criança está em idade própria para ser mandada para a escola, o professor deve cooperar com os pais e a educação manual deve continuar como parte dos estudos escolares. É feito em casa e na escola. Porque é fundamental para a educação. Todo jovem, ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento em algum ofício ou ocupação com que, se for necessário, possa ganhar sua subsistência. Todo jovem. Não se deve permitir os estudantes tomarem tantos estudos que não tenham tempo para exercício físico. A saúde não poderá ser preservada, a não ser que alguma parte de cada dia seja dedicada à atividade muscular, ao ar livre. Horas regulares devem ser dedicadas ao trabalho manual de alguma espécie. Orientação da criança 221. Minutos de tempo. Minutos. Diz horas. Diz horas. E estamos falando de uma grande parte do dia, então. Não deveríamos permitir que os alunos tomem tantos estudos a ponto de não terem tempo para atividade física. Mas quando tem uma criança que gosta de estudar, a gente fica motivando, é, estude mesmo. Mas a gente não deveria permitir que isso acontecesse. Você tem por obrigação tirar um tempo para atividade física. E trata-se de uma mudança muito grande que precisa acontecer na educação. Precisamos reconhecer o valor do trabalho manual, do ensino útil, não somente para que elas obtenham mais dinheiro. Embora haja valor nisso. Embora haja valor nisso. Não simplesmente pelo valor de se obter uma nova habilidade. Mas pelo maior de todos os valores, o desenvolvimento do caráter. Eu estava falando certa vez com um amigo meu que é professor. E a gente estava lamentando o fato de a maioria das nossas escolas ter fechado os programas de agricultura, de trabalho útil, oficinas com os seus alunos. Ele parou. Ele perguntou qual o motivo. O que eles dizem para justificar o fato de fechar o ensino útil nessas escolas? Dinheiro. Simplesmente a gente não tem dinheiro para manter essas coisas acontecendo. Ninguém fez a pergunta, será que as aulas de matemática geram renda? Ninguém faz a pergunta se a aula de história, a aula de geometria ou qualquer outra matéria gera renda. Por que a gente está fazendo perguntas tipo, o programa agrícola gera renda? É porque nós vemos a matemática, a ciência e a história como fundamentais à educação. Mas a gente não deve ver a parte agrícola como a educação. Caso contrário, não faríamos essa pergunta se ela gera renda ou não. É claro que há um potencial para que um programa agrícola gere renda. Mas eu nunca vi a aula de história gerar renda. Mas quer esteja ou não gerando renda, precisamos visualizá-la como fundamental ou não à educação. É bom para o caráter, mesmo que a gente não entenda porquê, deve estar lá. Agora, qual é a melhor forma de ensino manual? É a agricultura. E há muitos motivos, muitas razões para isso, não temos tempo de tratar isso hoje à noite. O Dr. Sutherland, certa vez, disse que é um sistema divino de ensino. Foi o lugar onde Deus colocou Adão e Eva. Por que será? Ele queria ensinar Adão e Eva algo sobre ele mesmo. Há muitos benefícios práticos. Já falamos da microbactéria vacai que está no solo. Descobrimos que as crianças que estão envolvidas com esse trabalho aprendem, se desenvolvem melhor. Há muitos assuntos acadêmicos que uma criança pode aprender na horta, no jardim. Matemática. O céu é o limite, como dizemos. Seja criativo. Tem muitas maneiras de ensinar no jardim. E esse é um dos grandes benefícios da vida no campo. Porque tem espaço para cultivar um jardim. Mas mesmo se você não está ainda no campo, consiga aí uns recipientes. Coloque eles aí na varanda do apartamento. Ou até dentro, por a janela. Talvez até na janela mesmo de casa. Mesmo se você não tem uma janela, coloque algumas luzes. Uma luz que você coloca sobre as plantas para ajudar. Vizinhas para que a planta cresça. Cultive um jardim, não importa qual seja a sua situação. E que o seu alvo seja o ideal de Deus da vida no campo. O jardim do Éden não era apenas a morada de Adão, mas a sua escola. E pode ser a escola dos nossos filhos também. O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. O que quer dizer o ABC? São as primeiras letras do alfabeto, não é verdade? A mesma coisa em português, sim. Por que são as primeiras letras? Está dizendo aqui, deveríamos começar aqui. Mas eu trabalhei já com escolas diferentes. E eles dizem, quando a gente tiver um bom programa, quando a gente tiver um bom programa já montado, funcionando, aí a gente começa com a parte agrícola. Não, mas aí a gente está fazendo de trás para frente. É para começar com a agricultura. E logo a gente vai para os outros setores. E agora a saúde do corpo. Deveríamos ensinar aos nossos filhos as lições mais fundamentais de como manter o seu corpo saudável. As crianças devem ser ensinadas já bem pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene. Este trabalho deve ser iniciado pela mãe em casa e fielmente continuado na escola. E quanto à cultura mental? Por que nos concentramos na cultura mental? O mundo se concentra em cultura mental para nos exaltar. Para cultivar o orgulho. O cristão tem um propósito distinto. O cristão visa atingir as mais altas consecuções com o intuito de beneficiar os outros. Fundamento da educação cristã, 119. O foco do mundo são nessas conquistas mais elevadas. E o cristão também pode chegar lá. A diferença é o motivo por trás disso. A motivação. O cristão se concentra em cultivar a mente para beneficiar os outros. Não somente para angariar conhecimento e preencher sua mente. Eles angariam conhecimento para ser úteis aos outros. O conhecimento harmonicamente misturado com o caráter cristão tornará a pessoa realmente uma luz no mundo. Fundamento da educação cristã, 119. E o desenvolvimento espiritual. Já falamos um pouquinho sobre isso porque a educação e a redenção são as mesmas coisas. Só precisamos nos lembrar como é importante o foco no desenvolvimento do caráter. Qualquer esforço, porém, que exalte a cultura intelectual acima da educação moral é mal orientado. O desenvolvimento do caráter deve ser o nosso primeiro foco. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. E nunca, Dantes, seu diligente estudo foi tão importante como hoje. É como o quarteto que eu estava falando agora há pouco. Se o tenor está cantando mais alto que os outros três, isso não soa muito bem. Mas se a pessoa que canta a melodia está um pouquinho mais alta que as outras, aí já soa bem. O desenvolvimento espiritual é como se fosse a melodia no nosso quarteto. Precisa liderar. Vamos analisar agora o terceiro ponto. A verdadeira educação é o preparo para o serviço. Somente neste mundo? Não, também para a eternidade. A verdadeira educação é? 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 O que é a verdadeira educação? Eu gosto de definições. Agora sim vai simplificar as coisas. A verdadeira educação é? O que é? Alguém chuta? Complete a lacuna, preencha a lacuna. Preparação para a vida da eternidade. Muito bom. Não é essa. Mas não é essa. A verdadeira educação? A verdadeira educação? A verdadeira educação? A verdadeira educação, sim. Essa é outra definição. Outra definição? Não essa. Mas também não é essa aqui. Está em ciência do bom viver esse texto. Service? Service? Ah, você está perto. Está se aproximando. Bateu na trave. Não está lá. Mas também não é. Character development? Character development? Character development? Yes. Not this one, though. Mas também não é essa a citação. Mas está certo. Preparation to be a missionary. To get us closer to God's original. Uh-huh, uh-huh. Yes. Not this one, though. Está certo, mas não é essa. Sada had it right. What is it? Preparation for mission. Preparation for mission. Preparation for mission service. Preparation for mission service. True education is missionary training. A verdadeira educação é um preparo missionário. Now that's just pretty simple, isn't it? Bastante simples, não é verdade? That's... You can't get much more clear than this. Não dá pra ser mais claro do que isso aqui. Go ahead. A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. Todos somos chamados a ser missionários. Então, nossa educação deve se concentrar nesse ponto. Como deveríamos fazer isso? Há algumas etapas a serem tomadas. Correto. Para sua completa educação é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer trabalho missionário. Isso vem dos conselhos aos professores, pais e estudantes. Há alguns parágrafos aqui. Eu gostaria que vocês lessem depois. É necessário que se dê aos alunos tempo para o trabalho missionário. Significa que agora a gente tem que enviá-los para a Índia, para a África? Onde o trabalho missionário deve acontecer? Vamos ler. Tempo para se relacionarem com as necessidades espirituais das famílias das vizinhas. Ahá. Ah. Olha onde deve acontecer o trabalho missionário. Enquanto estão na escola. Deveríamos dar-lhes tempo. Agora, dar-lhes tempo não significa esperar que de algum jeito eles encontrem tempo durante o intervalo da escola. Não. Nós fazemos parte do programa, parte do cronograma escolar. Tempo para o quê? Se conhecer. Se relacionar com as necessidades espirituais da comunidade. Não devem ficar tão sobrecarregados de estudos que não tenham tempo de empregar o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer diligente trabalho missionário em favor dos que estão no erro, relacionando-se com eles e levando-lhes à verdade. Dele-lhes tempo, outra vez eu digo, faça com que isso seja parte do cronograma deles de estudo. Sempre que possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte em obra missionária. É durante as férias escolares? Não. Durante o ano escolar. É parte do programa. Sempre que for possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte em obra missionária. Devem fazer esse trabalho nas vilas e povoações vizinhas. Não devem aguardar uma época depois do termo escolar, quando venham a fazer uma grande obra para o Senhor. Mas estudar a maneira porque, durante a vida estudantil, tomem com Cristo o jugo em abnegado serviço pelos outros. E logo, assim que se formem, o que deveríamos fazer? De nossos colégios e escolas missionárias, devem missionários serem enviados a terras distantes. Ahá! Então, durante o ano escolar, fazem a obra missionária nas cidadezinhas e vilas circunvizinhas. Quando se formam, agora acabou o trabalho missionário para eles? Agora é a hora de eles irem para a África, para a Índia. Ou terras distantes. Onde quer que haja necessidade. Há três etapas que deveríamos tomar ao encorajar um jovem a trabalhar para o Senhor. Primeira etapa. Quando os jovens entregam seu coração a Deus, seu cuidado por eles não deve cessar. Ahá! Nossa primeira etapa aqui é, ensiná-los a entregar o seu coração a Deus. Essa é a nossa primeira meta. Geralmente, a gente para por aí. Ah! Eles já se entregaram a Deus, já entregaram a vida a Deus. Meu trabalho já está feito. Como professor, como pai. Não, sua obra não está concluída. Não pode parar por aí. O que mais a gente deve fazer? Dê a eles alguma responsabilidade especial. Faça-os sentir que se espera que façam algo. Dê-lhes alguma responsabilidade. E faça-os sentir que se espera que eles façam algo. É obrigatório. É obrigatório. Isso é essencial para... É assim, agora que você entregou o seu coração a Deus. E isso significa que você tem uma obra a fazer. Não tem outra opção. Outra opção. E logo, o que faríamos? Que ramos diferentes da obra missionária sejam estabelecidos sistematicamente. E instrução e ajuda sejam dadas para que os jovens aprendam a desempenhar uma função. A gente não fica esperando que eles encontrem alguma obra missionária em algum lugar. A gente trabalha cuidadosamente com esse jovenzinho. Encontrando oportunidades para eles. Mostrando-lhes as necessidades. Ah, você tem talento para isso. Aqui tem uma necessidade para alguém com esse talento seu. Se todos fizéssemos isso, poderíamos terminar essa obra com mais rapidez. Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entender isso, nunca teremos um lugar no reino de Deus. Será que hoje à noite vimos um pouquinho mais da ciência da verdadeira educação? É bastante diferente da ciência do mundo. É tão diferente que é praticamente, é muito difícil para que a gente mesmo entenda. Mas como um orador que eu ouvi falar disse recentemente. Ele disse, é ao mesmo tempo simples e complicado. Deus fez delas algo simples e nós a tornamos complicada. Os métodos de Deus são sempre simples. Se nós seguíssemos os planos de Deus cuidadosamente e não tentássemos adequar os métodos aos meios do mundo, não seria tão complicado. A necessidade de estabelecer escolas cristãs é me apresentada com muita insistência. Nas escolas de hoje ensinam-se muitas coisas que são mais um empecilho do que um benefício. A necessidade de escolas em que se faça da palavra de Deus a base da educação. Seu objetivo, o de Satanás, é de fato alcançado quando pervertendo as suas ideias acerca da educação, consegue atrair para o seu lado a pais e mestres. Pois uma educação errônea coloca a miúde, a inteligência na senda da incredulidade. Escolas são necessárias onde a palavra de Deus seja a base da educação. O fato de Satanás desviar os nossos filhos do caminho, como é que ele faz isso? Ele começa a desviar nossos filhos do caminho como? Começando com os pais e com os professores. Fazendo com que pais e mestres tenham ideias erróneas sobre a educação. Eu queria contar para vocês uma escola, cerca de uma escola onde a palavra de Deus é a base da educação. Mas ao contar-lhes essa história, para encerrar, eu queria deixar algo bem claro. Às vezes quando eu falo dessa escola, os pais vêm falar comigo depois. Ah, eu quero que meu filho estude lá. Mas quando a gente lê os conselhos sobre as escolas, algumas vezes a palavra escola se refere à escola de verdade, mas muitas vezes à família também, ou a uma ou a outra. E na verdade a família era o projeto original de Deus para a educação. E a escola só estava ali para quando a família estivesse falhando no seu papel. O plano para a educação, o plano de Deus para a educação, pode ser seguido na escola? Sim, pode. Mas na verdade é muito mais fácil segui-lo dentro da família. Então, quando eu falar para vocês dessa escola que está seguindo os planos de Deus, pensa como você pode fazer isso na sua própria família. Na verdade, a razão pela qual eu quero compartilhar essa história, é porque ela ilustra que os métodos de Deus sempre funcionam. Sempre serão bem-sucedidos. Essa escola está na Tanzânia, na África. No ano de 2001, o governo da Tanzânia estabeleceu um programa de educação obrigatório, o mesmo decreto. Começando aos 6 anos de idade. Todas as crianças agora tinham que estar na escola. 95% da população. Sucesso, certo? Talvez da perspectiva do mundo, sim. Mas até da perspectiva do mundo, há uma falha. Porque muitos desses alunos não terminavam a escola. Eles eram reprovados. Por motivos diferentes. Um desses motivos era a gravidez na adolescência. A Tanzânia tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência no mundo. E quando uma garota fica grávida, ela é expulsa da escola. E também há a questão do trabalho infantil. Aproximadamente um milhão de crianças estão no trabalho infantil na Tanzânia. E também há a questão da metodologia de ensino fraca. E muitos desses alunos falham, né? Reprovam nas escolas porque não conseguem passar nos testes. Então, qual é o futuro para esses jovenzinhos aqui? Vão terminar vivendo nas ruas. Vão se envolver em crimes. Um título na cultura lá da Tanzânia é como se fosse uma medida, um padrão de sucesso. Ele tem um título e ele é bem-sucedido. E os alunos que não se formaram não são respeitados nas suas comunidades. Não conseguem se manter porque não têm habilidades. Não têm um bom futuro à vista. Mas, em 2004, houve uma missão que decidiu fazer algo para enfrentar esse problema. Ele disse, vamos começar uma escola aqui. Qual é a primeira coisa que se deve fazer ao iniciar uma escola? Qual é o ABC? Agricultura. Foi exatamente o que fizeram. Começaram uma escola com agricultura. Não sei se fizeram por causa dos conselhos escritos. Ou se foi um senso comum. Tratava-se de uma cultura agrária ali. Literalmente estavam preparando os jovens para a vida real. E se esses jovens agora têm a capacidade de cultivar o seu próprio alimento, eles vão poder se manter. Dividiram a escola, então, em unidades de fazenda separadas. Essa aqui é uma das unidades. Tem cerca de 20 alunos vivendo aqui. E os professores também moram ali. Se a gente entrar... Eles plantam árvores frutíferas, eles alimentam em todas as partes. Verduras, milho aqui. Todo aluno tem o seu próprio pedacinho de terra para plantar. O seu orquidário, o seu jardim, a sua horta. Eles cultivam toda a comida deles. E eu digo literalmente toda a comida deles. Até mesmo o óleo. Eles cultivam algumas flores e por meio de prensa eles extraem o óleo. E eles cultivam um pouco mais para poder vender e comprar algumas coisas que eles não conseguem cultivar. Quando eu estava visitando, eu fui lá na cozinha. Esse aluno estava fazendo alguns chapatis. E ele estava fazendo o que? Chapati. Alguém já foi para a África e conhece chapati? É terrível isso. É uma das melhores comidas do mundo, eu acho. É uma das melhores comidas do mundo para mim. E é muito simples de fazer. E provavelmente esse aluno aqui cultivou o trigo. E o óleo. Então eles começaram com a agricultura. Mas então eles começaram a acrescentar a carpintaria. A carpintaria. O cultivo de abelhas, a piária. A costura para que as meninas começassem a fazer suas próprias roupas. Eles queriam dar-lhes habilidades para que os ajudassem na vida real. Então, quando eles foram estabelecidos, eles tinham um bom programa de cultura física. Mas também precisamos do que? Do mental e do espiritual. Então, ok. Eles começaram a ensinar habilidades mentais. Bom, agora vamos começar a ensinar habilidades mentais. Aulas de agricultura. E a parte acadêmica. Eram alunos que tinham sido reprovados nas escolas formais. Mas de qualquer forma, a gente vai ensiná-los. É difícil fazer isso quando você está administrando uma fazenda. Não se tem muito tempo para isso. Então, eles tinham agora duas horas por semana. Para estudar conteúdo acadêmico. Impossível, certo? Impossível. Como que eles terão sucesso somente com duas horas por semana de estudo acadêmico? Bom, os alunos podem ir fazer os testes. E começaram a tirar as melhores notas do país. Os métodos de Deus funcionam, não é? Mas ainda está faltando um lado. O espiritual. Mas agora isso aqui é difícil numa escola assim. Esses alunos são alunos que vêm das ruas. Não são adventistas. A maioria deles nem cristão. Como que a gente vai ensinar para essas pessoas a Bíblia? Bom, começaram a oferecer aulas. Instrução sobre a Bíblia, sobre coisas espirituais. Havia uma igreja, os alunos começavam a frequentar as igrejas. Havia um coral, os alunos começaram a cantar no coral. Mas o mais importante... Isso é algo que quase nunca foi visto. Mas é o conselho que nós temos. Esses alunos estão vivendo ali, ao lado dos estudantes. Os professores, perdão, obrigado. Como se fossem uma família. E são amigos dos alunos. Quando os alunos têm perguntas espirituais, eles sabem a quem recorrer. Em dez anos que essa escola existe e está fazendo isso. 99%. É a exceção rara que não faz isso. 99%. Quem não faz isso é a raríssima exceção. Saem da escola batizados como adventistas do sétimo dia. Amém. Será que os métodos de Deus funcionam? Eu não quero aqui estar fazendo crítica a ninguém ou a nada. Mas estou fazendo essa sugestão para que nós reflitamos. Quantos de nossos jovens estão entrando em nossas universidades? começando como adventistas do sétimo dia. E perdendo a fé. E aqui temos uma escola recebendo não adventistas. E quase todos eles estão saindo de lá como adventistas do sétimo dia. Porque estão seguindo os planos de Deus. Qual é o futuro então agora para esses jovens? Têm habilidade para se manter. Voltam para as suas vilas. Têm um certificado. São respeitados pelas comunidades. E têm um relacionamento com o Senhor. São missionários. Estão afetando de maneira positiva as vilas em todo o país. Por que não temos milhares de escolas assim em cada país? Podemos ter. Cada família. Pode ser uma escola. Seguindo os planos de Deus. Enviando seus filhos como missionários a todas as partes do mundo. Podemos terminar essa obra. Se seguirmos o nosso plano. Temos razão para existir. O próprio fato de nosso plano ser peculiar, ser único, é a razão de nossa existência. Esse plano é projetado por Deus para nos ajudar a terminar a obra em uma geração. Podemos terminar essa obra. Se seguirmos o plano de Deus. Caso contrário, não. Assim como disse o líder de educação do Japão. Não temos razão para existir. Abracemos o nosso plano. Tenhamos uma razão para existir. Terminemos a obra. Porque eu quero voltar para casa. Oremos. Querido Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, pelo teu plano. Obrigado, Senhor, por esclarecê-lo para nós. Perdoa-nos, Senhor, porque não estamos seguindo. Dá-nos sabedoria. Oro, Senhor, por cada família representada aqui. Ajuda-os a seguir o teu lindo plano. Ajuda-os, Senhor, a que sigam o teu lindo plano. Que eduquem os seus filhos para a eternidade. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos nessa noite que vamos ter. Continua conosco. Ajuda-nos a descansar bem. Obrigado pelo sábado que temos agora. E te pedimos que este sábado seja extra especial. Que obtenhamos uma bênção ainda maior do que nos outros sábados. Senhor, as tuas bênçãos são ilimitadas. E nós te rogamos essas bênçãos ilimitadas para nós hoje. Essas coisas te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.